Bom dia aos amigos ligados no programa, estamos aqui no CT Joaquim Grava, o centro de treinamento do Corinthians. Uma manhã muito ensolarada aqui no CT do Timão. E o técnico Tite já colocou em campo o time que vai enfrentar o Linense neste sábado na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mas não é aquele ali não que vocês estão vendo, aquele ali são os reservas. Os reservas fazendo um treino de movimentação. O time que o Tite vai colocar em campo está no outro campo, no campo ao lado. Nós da imprensa não podemos registrar, o Tite pediu para a gente virar as câmeras para cá. Mas eu conto para o corintiano e para todo mundo que está ligado no Bom Dia Fox, como vai o Corinthians contra o Linense neste sábado. Vai com Cássio, Edilson, Balbuena, Wilson, Guilherme Arana, Francis, Francis, Williams. Quando eu disse Francis, entendam Williams, ok? Não sei onde tirei esse Francis aqui. Alain Mineiro, Rodriguinho, Danilo, André e Romero. Esse, portanto, será o time titular do Corinthians contra o Linense. Como nós vimos na reportagem do André Cavalcante, a gente pode ver alguns jogadores voltando aqui do Departamento Médico. O Marloni, por exemplo, está em fase final de transição do Departamento Médico para o campo. Está treinando com bola ali. Para o jogo contra o Linense, o Giovanni Augusto, ele sofreu um entorce no tornozelo contra o Serro Portenho. E, portanto, está fora desse jogo contra o Linense. O Corinthians só volta a jogar pela Copa Bridgestão Libertadores no dia 6 de abril contra o Santa Fé. Portanto, o técnico Tite vai colocar em campo a maioria dos jogadores reserva. Ou seja, o Corinthians vem com um misto, porque tem o André e tem também o Rodriguinho, que vinha atuando como titulares. E o Cássio, o restante do time todo ele, de reservas contra o Linense, pessoal. Bom, vamos lá.